O que que acontece com a questão de você treinar todos os dias? Bom, vamos lá, vamos começar do começo. Então, treinar todos os dias, tem algum problema você treinar todos os dias? Bom, não tem problema você treinar todos os dias. Mas que tipo de treinamento você vai fazer todos os dias? Esse é o principal. Por que que acontece? Se você treina de uma forma, digamos, doida, de qualquer jeito, na sua cabeça, você pode sobrecarregar demais o seu organismo, como você também pode não dar a carga necessária no seu organismo para gerar as compensações, para ter as melhoras no seu condicionamento físico, as melhores na sua saúde, a melhor na sua performance. Beleza? Então esse é o ponto principal. Posso treinar todos os dias? Pode, mas faça isso de forma inteligente, consciente, de acordo com o quê? Vamos lá, como eu sempre falo, quem você é. Vamos fazer, vou mudar, porque sempre fica torto depois. Quem você é e onde você quer chegar, tá bom? Onde você quer chegar e quem você é. E assim você vai determinando cada treino que você vai fazer. Para justamente você fazer isso de forma mais saudável e prazerosa possível. E também para você não se frustrar com o seu objetivo por não chegar lá. Então, tendo em vista isso, essa questão de quem você é, qual o seu condicionamento e onde você quer chegar, eu posso treinar todos os dias? Se eu treinar todos os dias da mesma maneira, eu vou conseguir atingir o objetivo? O grande ponto é esse. O organismo, ele gera adaptações. O seu corpo está sempre se adaptando ao estímulo que você dá a ele. Beleza? Então esse é o ponto. Se eu corro todos os dias 10 quilômetros, vamos botar aqui só um númerozinho. 10 quilômetros todos os dias, no mesmo terreno, no mesmo circuito, no mesmo tempo. O seu corpo vai se adaptar a esse estímulo, onde que na primeira vez que você correu, você gerou um desgaste muito grande nele. Mas depois, quando você vai correndo outro dia, no outro dia, no outro dia, ele vai buscando se adaptar a isso. O que pode acontecer, como acontece também com a questão da mecânica, do movimento, né? Ou você vai fazer com que o seu corpo se adapte, ele vai se adaptar a isso, então daqui a pouco esse tipo de estresse que estava crescente, né? Daqui a pouco como ele se adaptou, esse estresse deixa de ser tão estressante. Ele deixa de ter esse estímulo de causar esse impacto no seu organismo. Então ele vai causando menos impacto no seu organismo, se você mantém esse mesmo estímulo, certo? Ou, como eu falei, se você não sabe quem você é e você vai fazer isso na doida, você começa a fazer isso diariamente, sempre. O seu corpo pode ir buscando aperfeiçoar, buscando esse equilíbrio, buscando se adaptar. Só que chega um dado momento aqui que você pode se machucar. Porque o seu corpo não conseguiu se adaptar a esse estímulo que ficou muito intenso a ele nesse período que você colocou de treinar todos os dias da mesma forma. Entenderam o problema? Você pode se adaptar ou você pode se machucar. Você está suscetível a sorte nesse ponto. Principalmente se você não sabe quem você é, beleza? Qual o seu nível de condicionamento físico, para ver se você pode treinar da mesma maneira todos os dias. Esse treino que você vai fazer, Qual o impacto desse treino que você vai fazer, em quem você é. Esses 10 quilômetros, vamos supor aqui num pace de 5, que impacto que traz para o seu organismo correr 10 quilômetros num pace de 5, em terreno plano? Bom, é isso que você tem que ter consciência. Eu vou correr 10 quilômetros num pace de 5, isso é muito estressante para o organismo? É pouco estressante? Esse tipo de noção você tem que saber, para saber jogar com que forma você vai treinar, que tipo de estresse você vai colocar no seu organismo, como que você vai colocar esse estresse no seu organismo. Então, colocou esses 10 quilômetros, pô, mas eu fiquei cansadão, mas amanhã eu vou correr de novo, esses 10 quilômetros de novo, de novo, de novo. Então você está só estressando, só estressando, deixando seu corpo se recuperar. Você pode se machucar, você fica mais suscetível a lesões, e até mesmo, você não conseguir levantar da cama no outro dia, você está muito cansado. E outro ponto é, pelo fato de você não deixar fazer essa supercompensação, você não dar o tempo da adaptação do seu corpo, você não consegue melhorar essa performance. Você vai ver sua performance só piorando. Você vai ver, pô, no primeiro dia eu fiz uma intensidade, esses 10 quilômetros, no pace de 5, tranquilão, depois no outro dia já foi difícil, no outro dia já foi mais difícil, no outro dia já foi impossível eu fazer isso. Porque sua performance foi caindo, você foi dificultando, por conta dessa periodização que você não soube organizar para o seu organismo. Mas tem gente que já se adaptou a isso, e corre 10 quilômetros todos os dias, sem maiores problemas. Vai lá, corre e tal, tranquilo, amanhã vou correr outros 10. Tudo depende, mais uma vez, de quem você é, e onde você quer chegar, qual é o seu objetivo com a corrida. você quer um prazer psicológico, digamos assim, uma satisfação, é aquela hora zen que você relaxa, tudo mais, o seu corpo já está adaptado a isso, você pode correr os 10 quilômetros todos os dias, o seu corpo já está adaptado a isso, então está tranquilo, você não está promovendo estresse muito grande no seu organismo, você não está estressando ele, aquilo já se tornou algo normal, rotineiro, habitual do seu corpo, correr esses 10 quilômetros, no dia, por dia. e nesse momento você está relaxado, como já está habituado, já não está estressando mais o seu organismo daquela forma, já está correndo com a frequência cardíaca mais baixa, tranquilo, bem certinho e tudo mais, então você consegue aproveitar para ter todos os ganhos psicológicos, digamos assim, liberação das endorfinas, das zinas que te trazem tanto bem-estar. Então, esse é o ponto, mais uma vez, quem você é e onde você quer chegar, é quem vai dizer se, correr do mesmo jeito todo dia, é bom ou ruim ou não para você. Beleza? O que acontece? Vamos lá, de novo, você vai promover adaptações no seu organismo, no qual ele já está acostumado, vamos pegar um exemplo simples, emagrecimento. O pessoal quer correr todos os dias para emagrecer, vou emagrecer, vou correr, todo dia eu corro 10 quilômetros para emagrecer. Como eu falei, a primeira vez você vai promover um estresse muito grande no seu organismo, correndo esses 10 quilômetros. Daqui a pouco, o seu corpo vai se adaptar a esse estímulo. Então, aquele estresse que você provocou, aquele gasto energético que você teve que ter, o que você gerou, para voltar ao seu estado state, para você, vamos dizer, sanar todos os problemas, as micro lesões e tudo mais, todo o desgaste que o seu corpo teve durante a atividade, como o seu corpo está se tornando melhor, otimizando mais esse serviço, ele está conseguindo fazer mais fácil, você para de gerar esse estresse. E com isso, você gasta menos energia pós-atividade. Então, se você quer emagrecer e você corre todo dia do mesmo jeito, bom, vai chegar um momento que o exercício não vai lhe trazer mais benefício nesse sentido. E ainda corre um outro problema, por conta dessa adaptação ao seu corpo, que, por exemplo, a tendência é que a sua frequência cardíaca basal, em repouso, ela tende a baixar também com a melhora do seu condicionamento físico, certo? E você acaba que vai fazer com que o seu corpo gaste menos energia ao longo do dia. Então, se você quer emagrecer e quer treinar do mesmo jeito sempre, cuidado, você pode estar entrando em uma armadilha. Faça com que esse exercício seja estressante o suficiente para promover alterações no seu organismo, para que ele tenha que se desgastar com isso, tá? É só um detalhezinho. Então, muitas vezes, se você faz um treino muito intenso, aquele que promove alteração no seu corpo, que ficam aí as 48 horas aí, como o povo gosta de dizer, trabalhando o seu organismo, deixe ele se adaptar para você depois dar outra porrada. Depende. Quero ter um ganho de condicionamento, eu quero correr mais distância, eu quero correr mais rápido. Lembre-se que todo estímulo que você der para o seu organismo, tem, tua ação, tem uma reação. O seu corpo vai responder de uma forma diferente. O seu corpo responde de uma forma diferente para treinos longos, para treinos curtos, para treinos muito curtos. Que tipo de alteração você quer promover no seu organismo? Tudo isso você tem que levar em conta para saber onde você quer chegar. Como que você vai escrever esse caminho? Mais uma vez, quem você é e onde você quer chegar é a individualidade do sujeito, de cada um. E para você saber direitinho como fazer toda essa periodização, procure um profissional de educação física, especializado em corrida de preferência, para te auxiliar nesse caminho. Para saber que dia que você vai dar um estímulo forte, para ver que dia que você vai fazer um estímulo forte e curto, que dia que você vai fazer um estímulo longo e forte, que dia que você vai fazer um estímulo longo e curto. Porque cada coisa que você faz vai ter uma resposta para o seu organismo. E quanto mais você perturbar o seu organismo, mais ele vai ter que trabalhar para se recuperar, para otimizar os seus serviços. Então, a depender do seu objetivo, você vai ter que estressar o seu corpo de uma certa forma, ou de outra forma. Beleza? Esse é o principal. Então, treinar todos os dias eu posso? Pode. Depende que tipo de treino você vai fazer todos os dias. Ok? Você pode acabar fazendo treinos que vão estressar demais o seu organismo, ou você pode fazer treinos que não estão estressando o seu organismo. Então, trabalhar bem isso é fundamental. Devo parar a musculação na véspera de um TAF? Boa! Essa pergunta é boa, essa pergunta é boa. A musculação em si, ela tem um trabalho muito de base, né? Para a sua corrida, tudo mais, o fortalecimento, o ajuste. No momento que você já vai chegando perto da prova, você pode ir diminuindo a sua carga da musculação, o seu estresse da musculação, para você trabalhar de uma forma mais específica o que você vai fazer na prova, tá? Aí você deixa para fazer o seu polimento, no qual você vai gastar a energia para correr mais rápido, ou para manter a velocidade da prova que você quer, e você está o mais descansado possível para atingir o seu objetivo. Então, a musculação você pode reduzir ela até nas duas últimas semanas antes do seu objetivo. Você pode diminuir. Você faz duas vezes na semana? Pode colocar uma vez na semana, tá? Não vai causar maiores problemas por tirar a musculação. Você pode até tirar a musculação totalmente na última semana, tá? Vai depender muito de quem é você. Mas você pode reduzir, sim, os seus treinos de musculação trabalhando de forma mais específica, tá? A sua corrida em si. Treinar todos os dias é recomendado para baixar tempo dos 10 km? Vamos lá. Depende. Depende de onde você é. Você quer baixar tempo de 10 km para o quê? Para correr em 28 minutos os 10 km? Ou para correr os 10 km em 59 minutos? Isso tudo tem uma diferença danada. Quanto mais treinado você está, quanto maior é o seu limite, digamos assim, que você tem o ganho que é menor para você conseguir, quanto mais treinado você está, menos treinável você é. Então você precisa botar mais carga de treino para você conseguir ter um ganho mínimo ali. Então acaba que, para os corredores que querem baixar dos seus 30 minutos os 10 km, é interessante correr todos os dias, sim. Porque você tem que estar trabalhando ali a corrida, você vai dar vários estímulos para você conseguir fazer, criar adaptações no seu organismo, para você ter ganhos bem curtinhos aí. Mas para pessoas que não estão tão treinadas, querem baixar, o seu corpo demora muito para se recuperar de uma pancada para outra. Então muitas vezes é melhor você dar a pancada, se recuperar para dar outro estresse. Porque se você não dá o tempo certo para você ter essa recuperação, você acaba que vai só estressando, você acaba deprimindo mais o seu organismo do que otimizando ele. O cara que está ali correndo para 30 minutos, ele já está tão acostumado, tão condicionado, que ele tem que aplicar essa carga de treino num descanso, num intervalo menor. O corpo dele responde muito mais rápido a essa carga de treino. Uma pessoa menos treinada responde de uma forma mais lenta, digamos assim, a sua recuperação. Tá bom? É isso que a gente tem que prestar atenção. Trabalho de força é ideal para longas distâncias, ou seja, para que o corpo aguente sem sofrer tanto. É um trabalho específico, você tem que ver como você pode encaixar o trabalho de força no seu treinamento, tá? Porque você está estimulando o seu organismo de maneiras diferentes, uma coisa é a endurecer, a resistência, você tem que ver como é que isso vai encaixar no seu ciclo total. Mas você pode sim, você deve fazer trabalho de força, de fortalecimento, depende do período no qual, do seu ciclo de treinamento, você vai estar encaixando esse trabalho de força, tá bom? Isso depende, mas é muito interessante, sim, fazer o trabalho de força, e principalmente o trabalho de força específico. Posso treinar tiro todo dia? Não. Não deve treinar tiro todos os dias, se a ideia do tiro é você trabalhar ali acima do seu limiar de lactato, você trabalhar em zonas de VO2 e tudo mais, a ideia do tiro é você ter um treino muito intenso, dependendo do treino intenso, você precisa de uma recuperação maior, porque o dano gerado no seu organismo é muito grande. Se você não der o descanso, o que pode acontecer? Você pode se machucar ou você pode se adaptar? Você pode se machucar porque estressou, estressou, quebrou. Ou então você se adapta, onde você consegue dar o tiro, você não consegue dar um tiro, tiro de verdade, entende? Você não vai estar dando aquela intensidade tão alta, porque você está cansada do dia anterior. Então, não é interessante você trabalhar com treinos de tiro todos os dias, tá? Mas aí também depende do seu objetivo, tudo mais, de quem você é, para que treino de tiro todo dia, que treino de tiro você está falando, tá bom? Espero que tenha entendido mais ou menos a minha ideia. Qual seria a forma de correr todos os dias? Corro 8 quilômetros e caminho 4 quilômetros, e no outro dia corro 4 quilômetros e caminho 3 quilômetros, o que acha? A forma de correr todos os dias, qual seria a forma de correr todos os dias? É você intercalar a questão da intensidade e do volume, né? Você tem que saber qual seria um estresse para o seu organismo de 100%, digamos assim, para você ir justamente intercalando esse estresse, para você não atingir, não bater ele, tanto lá no talo. Você viu eu falando agora há pouco do treino intervalado, né? Que o treino intervalado gera uma demanda muito maior no seu organismo. Você precisa de um tempo muito maior de descanso para o seu corpo se recuperar, né? Você vai lá, está aqui, pá, fez o treino, cansou o organismo, foi lá para baixo, aí você tem que causar supercompensação. Você precisa descansar para isso acontecer, correto? Agora, como que eu vou te falar que tipo de estresse você está dando no seu organismo, eu tenho que saber quem é você. Então, não tenho como falar para você que o certo correr todos os dias, como é que faz. Um é, tem um cara chamado Matt Fitzgerald, que ele bota o treinamento para ele, que é a máxima de 80 a 20. Que aí você vai trabalhar 80% dos seus treinos de forma leve, e 20% de forma moderada e forte, tá? Essa é uma maneira no qual você pode ajustar o seu treino. Trabalhar a maior parte do tempo de forma leve. Só que quem é você e quanto que é leve, se 4km no peso de 5 para você é leve ou não é, tem que saber, tem que fazer uma análise, tem que fazer um teste físico para saber onde é que está o seu início. Você sabendo qual que é o seu 100%, você vai trabalhando isso, tá bom? Para você ir evoluindo, beleza? Agora você corre 8km e caminha 4km, e no outro dia corro 4 e caminho 3. O que acha? Eu não sei, porque eu não sei quem é você, Luiz. Eu não sei se isso está te atrasando a vida, ou se isso está te estressando a vida. Treino de tiro, salto, mobilidade, aceleração e desaceleração. De que forma os treinos acessórios podem ser eficientes? Treino de tiro. Você vai estar trabalhando muito no treino de tiro, dentro do seu limiar de lactato, e acima do seu limiar. Você vai estar trabalhando uma resposta do seu organismo, a tanto a adaptação ao lactato, de pegar esse lactato e produzir energia dentro do ciclo de Krebs e tudo mais. Vou fazer uma forma mais rápida. Você vai conseguir trabalhar de uma forma mais intensa. Você tem uma maior resistência ao ácido lácteo também. Isso é outro ponto interessante do tiro. Você trabalhar mais isso lá em cima. Outra questão é o transporte de energia, de oxigênio, que você consegue trabalhar, você treina isso, você melhora isso. São as mitocôndrias e tudo mais. No treino de tiro, tá? Os treinos de salto vão te ajudar muito com potência muscular localizada. Eu acredito que seja isso que você está falando. Os saltos seriam os treinos pliométricos. A questão do stiffness, do teu tendão, do teu músculo, da rigidez muscular, do seu trabalho, da resposta rápida. Isso é interessante para a corrida, para você ter o ajuste. A mobilidade depende de onde a gente está falando de mobilidade, tá? Porque a mobilidade na corrida você não tem que ter tanta mobilidade. O seu quadril tem que estar bem postado, o seu tronco tem que estar bem postado, tem que estar justo. Você não fica movendo muito o seu tronco, mas pós relaxamento você tem uma mobilidade articular para o seu dia a dia, para a sua vida. Isso é fundamental para que você não estresse, não gere uma carga excessiva nas suas articulações. Mas lembre-se que o corpo humano precisa de movimento, tá? Não é ficar parado na postura ali o tempo inteiro. Ele precisa estar mexendo e a mobilidade entra nesse ponto. A aceleração entra na questão do treino de tiro, tá? A aceleração e desaceleração é a questão de você ter uma percepção melhor da sua corrida, de você sentir melhor o seu corpo, tá? Isso tudo porque corrida é percepção, tá gente? É você sentir o seu corpo, você trabalhar e ter o controle do seu corpo. Então quanto mais estímulos você der diferente para o seu corpo, você está ensinando a ele como atuar e você a como controlar tudo isso. Treino três vezes por semana ajuda a melhorar? Sendo dois treinos de dois quilômetros e um longão de vinte. Cara, o mínimo recomendado seriam três treinos por semana, né? Que tipo de estímulo você vai fazer nesses treinos é também interessante. Como você colocou aqui, doze quilômetros e um longão de vinte. Você está trabalhando um treino mais longo, no qual tende a trabalhar uma intensidade mais baixa, né? Com uma intensidade mais baixa, um volume mais alto. E outro treino com uma intensidade um pouco mais alta. Então você está dando estímulos diferentes para o seu organismo. Isso vão gerar adaptações. Mas vai chegar a um certo ponto no qual você vai precisar de mais treino. Lembra daquela questão de mais carga? Então, às vezes três treinos por semana podem não ser suficientes para o seu objetivo. Então, mais uma vez a gente volta quem você é, onde você quer chegar, qual o seu objetivo. Aí, quem você é e onde você quer chegar, é que vai traçar todo esse seu. Tem que treinar três vezes, cinco vezes, sete vezes, nove vezes na semana. Isso tudo é você e seu objetivo que irão dizer, ok? Para quem está acima do peso, como iniciar a corrida? Se você está acima do peso, você está com uma carga muito grande no seu organismo. Se você for correr acima do peso, você vai gerar um estresse grande, você vai gerar um impacto maior para o seu corpo durante a corrida, né? Por conta da aceleração do corpo contra o solo. É interessante que você trabalhe muito a sua técnica para você diminuir, para você melhorar a absorção desse impacto do movimento. Para que você faça isso de uma forma adequada, beleza? Para que o seu movimento não sobrecarregue mais ainda o estresse que o seu peso já está gerando ao movimento. O fortalecimento por conta dessa carga, para você conseguir suportar, para você preservar suas articulações, seu joelho, quadril, tudo mais. Porque você tendo uma técnica adequada, você tendo uma força adequada para o seu peso, para o treino que você vai fazer, ok? A chance de você se lesionar diminui muito, tá? Então você está acima do peso, quer correr? Comece por isso. Ajustando a sua técnica, a entrada do pé, a postura, fortalecendo o seu corpo e assim se coloque em movimento. Porque estar em movimento, a consistência dos treinos é o segredo para você atingir o seu objetivo. Ajustando o seu corpo e assim se coloque em movimento.